Beleza, acho que a gente só perdeu uma fúria Eu acho É, ok Cara, aqui eu vou ocupar Embora a pilhagem tá bem tentadora Porque eu preciso de repo, velho Por que eu vou repo de qualquer jeito quando eu Acampar, né? Tá, então pilha O dinheiro será bem vindo É bom quando eu estiver no full stack perto Eu não vou ser atacado tão fácil Aí a gente pode voltar aqui Acampa Agora eu ganhei esse daqui Lenda e notoriedade Todos que se juntam sobre As muralhas escuras Dos desertos do caos Das fortalezas do caos Embarcam em uma jornada para se juntar abaixo dele Sussurrando A sua lenda e notoriedade Autoridade de Khorne mais 2 Pro exército do senhor, corrupção de Khorne mais 10 Grande experiência de unidade mais 15% Para unidades de Khorne Essa autoridade só funcionaria mesmo se a gente estivesse Jogando de Guerreiros do Caos Para nós é meio loot Mas o resto é bom Beleza, você pode colocar Defesa de Khorne mais 4 Tamp Vida Agora que o nosso ainda está 1000 Inclusive esse é para perder uma unidade Pode pegar um... Não, escolhida é muito caro Mas também demora É só um turno né Ah, pega os colheres Foda-se E você pode pegar aqui Depois desse Terra dos mortos Terra dos mortos Pode melhorar esse daqui Melhorar a guarnição Areias fugazes Guarnição Esse daqui Recurso As joias não apenas são valiosas Como também podem abrigar espíritos malignos E até demônios É verdade Dá para melhorar o entreposto também O que a minha câmera veio aqui para cima? Não sei que vai ajudar muita coisa mas Ah, porque ele aparece no encrutamento global também Ah, ele vai liberar para a gente encrutar o que ele tem no acampamento Tá difícil meu vassalo colonizar Martek ali Acho que aquela cidade está mal de foda Deixei limpo para o cara ali E essa musiquinha E essa musiquinha Boa, colonizou Martek, que milagre Agora ele tem três províncias na mão dele Dá para se virar um pouco já Pode ficar Pode ficar Ó minha renda subindo, que alegria Que isso 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 Tileia deve estar tensa, escutando os gritos à distância do seu horizonte. Escovas escolas, esperança! A árvore é uma fã! Deixe este lugar. Mãe! O sanguinário normal, que eu não vou parar dois turnos agora não. Malgar, você está recrutando ainda. Eu vou passar você para o outro lado depois. Pega dois todos para mim, para você passar para o Scarbent depois. Aqui pode melhorar para o level 2. Ares fugazes, level 2 aqui também. E areias fugazes, level 2 aqui também. Esses enclaves e acampamentos mineram joias em prol da incessante expansão dos tesouros da seita. Kios Incarnate, eu o tentarei. Paco, venha! Pensa, venha, reflete! Eu existo! Os secretários usurpam terras de agricultores pobres para usá-las na criação de animais de carga próprios. Cranhos mais cinco por turno, renda gerada por todas as construções, mais cinco por seis na província. O DEMONIC HOST! Dá pra montar mais um. Confesso que eu não tava muito a fim de me expandir pra essa região agora não, essa região que vai dar problema quando chegar a invasão. Talvez eu fique só nessa província de Myrmidons aqui mesmo e devasto todo o resto. Não vale a pena ficar por aqui. Chegando a invasão de anões, skavens e elfos aqui em cima de mim. Seu sangue, seu sangue, eu vou roubar tudo de você. Calma, Morzeg. Sua hora vai chegar também, fica tranquilo. Tchau! 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 Boa? Esse é meu amigo Tem mais uma província e a gente coloca mais da cor para a cor Só alegria Scarbrand Vamos atacar aqui Devasta Algum exército aqui, Ghoshinag? Ele vai correr se eu atacar ele Aqui se acessa a estatua dos deuses, bora Deixe nada mas o golo. É pira esse daqui. Despojador. Saques e pilhagem são as recompensas justas pela vitória. E ainda tem coisa de pilhagem de povoados mais 8%. Chaos Incarnate. Agora. Cadê um monte de cidade que você tinha? Tic Tac. Tem cinco ainda. Você está em guerra com ele, né Kairos? Não, tá? Em pouco tempo a corrupção assola as grandes chácaras em posse da seita. Bem como os animais que se alimentam dali. Aqui pode colocar o recurso. Aumentar aí a renda da província inteira. Sempre bom. As seitas têm muitas operações de fachada para fomento. Casas e equipamentos distintas costumam servir tal propósito. E tem esse aqui também para melhorar. Batedouro. Esse aqui também. Mar de Sangue. Melhorar os recursos aqui de novo. E aqui também. Mar de Sangue. Eu estou crescendo. Beleza. Pra quem estava sem dinheiro agora a gente não tem nem o que fazer com ele. O que é bem irônico. Com o nosso 4 turnos não sei quantos anos acontece aqui. Complicado. Talvez eu destrua o Gashnag nesse turno. Não sei se ele tem atributo lendário para me dar, espero que tenha. Amém. Tá, pelo menos o full stack vai embora, o outro fugiu. O Gashnag, eu não vou parar o Gashnag. Nada de mais para a gente brigar, só pisa, pisa na barata. Subjugar não tem muito interesse não, posso ser sincero. É, tem atributo mas não é grandes coisas. O príncipe negro desmascarado, então quantos vampiros tinham lá exatamente? Devotou o Gashnag e o príncipe negro. Controle mais dois na província, defesa pessoal do herói e mais 10% de chance de ferir agressores. Esse cara provavelmente vai querer vir aqui colonizar a região. Ou pelo menos tenta chegar perto. Encontre nossas energias brutais. Malgar, vem para cá. Malgar, vem para cá de novo. Malgar, vem para cá de novo. Malgar, vem para cá de novo. Malgar, vem para cá. Já tem atribuindo, não é. Malgar, vem para cá. Malgar, venha para cá. Porto Porto É bom aqui que tem recurso Com recurso o porto vai dar muito dinheiro Enclave sectário O gado dos enclaves rurais da seita muda de forma sutil Ao fim das estações A maioria deles já se transformou em animais carnívoros Tudo é piada Até que o churrasco come você Até que você come o churrasco Deixa eu ver quem é o próximo da lista de pedidos Arthur, boa tarde, tudo bem? Porque eu vou ter que montar até exército já Já está na hora Mandar ele para outro lugar Talvez para cima do Torek Estou pensando Vou abrir a lista Deixa eu ver o que mais tem para fazer aqui Eu vou recrutar aqui Aqui eu tenho bastante coisa para pegar Esse cara aqui era outro que escolha Que tinha de Khorne Que perdeu Um demônio é chamado Santana Então tem que ser um demônio Então tem que ser um demônio Santana Então tem que ser um demônio Santana Beleza Beleza Vamos começar com o básico Que bom Só para você ter um norte Fight for Bloodguard Quais são as varinhas que esse cara tem Que eu nem sei Deixa eu ver Seja com a legião Obeia Slave de Khorne Muda pouca coisa Já sabemos que ele vai acabar com ela Então né Santana Acabe com ela Ai Quem ainda não poderia Opposito Onde está Onde está Onde está bagudo esse lugar aqui. Gostei das mudanças. O deserto aqui, então, tá mais deserto do que já era, né? Antes tinha nada. Agora, só desgraça. Se eu tivesse tempo, eu até desceria tudo ali pra bater no Kairos e pegar toda aquela região dos desertos do Kairos pra mim, velho, porque dali, como não vem nenhuma invasão daquela região, você tem muito espaço pra trabalhar, velho, e você pode ir pra vários lugares dali de baixo. Mas como eu sei que demora muito pra pegar aquela região inteira, já não daria tempo pra invasão. Posso propor um desafio a ser aprovado? Não, porque eu já tenho bastante, já. Obrigado. Se você acha que essa campanha tá sem desafio pra você precisar propor algum, você não tá assistindo a campanha, velho. Tá, eu quero que eu vou colonizar aqui. Toda hora morre o sanguinário, meu. Tadinho, velho. Harganeth tem seita. Ok. Vamos fazer aqui... Ai, que vontade de teleportar lá pra cima, mas como é que eu vou voltar depois? Vai dar uma vontade de teleportar aqui pra cima. Cara, eu acho que dá pra fazer a batalha de busca do Scarbent já. Eu vou recuar aqui pra recuar um pouco. Vou pegar as unidades que esse cara recrutou pra mim aqui. E aí a gente faz a batalha de busca no próximo tour. E aí o Scarbent que já tava ignorante ia ficar um pouquinho mais. Tá, eu quero que você me passe... Esses caras aqui. Pode levar esse cara aqui. Não, eu vou deixar o coletor de clãs com ele mesmo. Deixa com ele mesmo, já que ele não é o Evan. O herói lendário dá um apoio. O Scarbent não precisa de um herói lendário com ele. E aqui eu vou pegar um escolhido. Dois escolhidos. Por hora, já que esse aqui demora dois turnos, mas depois eu vou pegar só desse cara aqui. Não alcança ali ainda. A sua se aproxima. Santana, por enquanto eu vou dar uma segurada no seu exército aí. Porque não vai ser muito necessário agora. Ih, vocês estão de amiguinha com a Kalida? Esse cara tá de amiguinha com a Kalida, velho. Ah, se bem que você alcança sim, velho. Pera aí. É só a gente fazer esse daqui, ó. Perfeito. Vamos lá, amiguinhos. Meus caros amigos da live. Nós temos um vassal que é um ogro. Ogros adoram batalhar. Orcs também adoram batalhar. Temos aqui a tribo corta-foias. O que vocês acham da gente liberar a tribo corta-foias para nos ajudar nessa empreitada longínqua que será esta guerra que virava? O que vocês acham? Seriam campeões dignos de corne? Sob nossa bandeira? O que vocês acham da gente liberar a tribo corta-foias? Então, beleza. Então, beleza. Então, beleza. Bem-vindo, tribo corta-folhas. Começou uma pessoa muito legal ainda. Então, eu vou passar o resto da província para ele também. Aí ele vai ter o que fazer. Eu tenho crescido. Vai com fúria. Tá, pode colocar mais vida. Aqui, liderança. Eu tenho uma príncia de corne. Até a rachada. Vai para o level 3. Coloca o recurso. A cerâmica fomenta as maquinações da seita tanto quanto os demais recursos. E aqui, guarnição. Beleza, passamos. Próximo turno. Batalha de busca de Scarbraid, velho. Do not confuse our dealings with amity. Um, um, um... Um, um, um... Um, um, um... Um, um, um. Um, um... Um, um, um... Um, um... Pensando em descer com o Scarbraid depois, já limpar a Tileia e Prague Esquive. Para quando chegar invasão esquive, os caras não pegaram as zonas de level 5 de cara, para ajudar eles. Pegar a level 0. Não! Eu queria ter uma infera de vassalo, cara. Uma infera de vassalo ia ser sensacional para a Khorne, principalmente se fosse Taurox. Quando uma infera de vassalo ele fica doido da cabeça, faz nada. Meu desafio ia ser você declarar guerra a todos os inimigos de Khorne. O que eu falei é que vocês não estão com tempo de assistir a campanha, mas foi exatamente o que aconteceu desde o começo. Todo-mundo brigou com a gente. Por favor, eu vou marcar para ele colonizar aqui para não perder meu tempo. Aqui na Liva Eu acho que você pode ir pra cá A gente pegar ali as status aqui de baixo dele, devastar também Por ora, o Thor aqui tá a Amimir Eu já bati no Orzeg duas vezes nessa campanha, mas não cheguei a destruir ele não Vamo lá, Skarbranger Vou ter que ler de novo porque eu não li da outra vez, né? A meticulosidade, um disparate. Que Nurgle fique onde está. A vontade de Khorne será feita. Sangue para Deus sangrento. Vamos lá. Ainda tá dando chances baixas aqui, mas a gente consegue. Vamos lá. Essa bandeira de inabalável... Vou colocar para um escolhido. Os machados gêmeos demoníacos, chassina e carnificina devem ser banhados no altar de ardor para recuperarem seu potencial esplendor. Após uma negociação cautelosa, firmou-se uma aliança entre os dois irmãos serenorentes, Karbrand, e eles colocaram seus tropos para a batalha. A horda de Nurgle foi traída para o altar. Será um sacrifício memorável, mas Karbrand está furioso com o atraso. Se para Khorne todo o sangue derramado tem valor, então por que deveriam esperar para fazer a matança, já que há pilas de corpos prontos para o sacrifício agora mesmo? Aê! Agora foi. Esse mapa é foda, velho. Eu sou um vilão. Eu sou um zonete. Eu sou uma razão. Eu sou um rádio e um perdão. Eu sou o Skulls. Eu sou um zonete. Não sei o que eles fizeram nos ultimos Pets, era para estar muito mais alta, mas ai teve aquela dos anões do caos no final que a do Thorgnin estava alta e a do Astragorn estava extremamente baixa, eu não sei, de verdade, sei lá. Vou começar com essa galera da esquerda aqui. Não, vamos fazer um de alvo primeiro. A gente pega a famosa regra para a briga de grupo, escolhe um alvo e bate nele até ele desistir, ai o resto desiste, porque viu o primeiro apanhar. Eu movimento! Não! X1 lixo! Ficou! Sem desistir! O sangue para o deus sangrento, realmente! Realmente, vamos lá! Olé! Não! Não! Ficou! Ficou! Irá me desafiar, meu caro? Sangue-nolento! Ficou! Vem pro X1, vem! Vem pro X1! Essa merdinha! Essa merdinha! Vem pro X1, vem pro X1. Essa merdinha! Seu menino, vem pro X1. Essa merdinha! O senhor foi derrotado, ali aquilo que ainda está de pé, ele não foi ainda não, ele está aqui ó, ah não foi sim, isso aqui é outra coisa, vai pegar aquele creme de crença para mim ali Morra moedor, a horda de noiva tardou mas chegou, sangue johara, opus né, um dos dois O gordinho é meu Morra moedor Morra moedor Cryos C大 Blindem! Ela não pode escolar ele! A curção dos canelos do de ex-ниеbado! O que é isso? O que é isso? Sai de português, sai de português! Segura! Strike de Nurglings! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo bem, claro! Você já está Caos Warriors, conquistá-los! Eradicate-los! Achei bonitinho esse negócio aqui, hein? Achei bonitinho, gostaria de usá-lo talvez para um RPG. Parece um Portal Infernal muito bizarro. Parece mesmo o Portal do Doom também. Parece que tem mais algum ponto aqui na batalha que pode ser interessante eu printar para o RPG. Acho que não. Acabou-se! Ok, vamos pegar aqui a explosão. E me dá meu machado. Cadê? Chacina e Carnificina. Cada um desses machados demoníacos contém um espírito selvagem de um sangue no lento. Por isso, Scarbent é capaz de desferir ataques coléricos. Ele é um espalho pós-batalha, mais 10%. Corrupção de Khorne, mais 5 na promessa local. Clus de recrutamento, menos 10% para o exército. Ataque corpo a corpo, mais 5. Dano perfurante da arma, mais 100. E habilidade passiva, chacina e carnificina. Cada abate que Scarbent fizer, vai aumentar o dano da arma dele e perfurante até chegar em 100%. Maravilhoso! Maravilhoso! Você tem bastante amiguinho, né, Baltasar Gelt? Seria uma pena se eu começasse a bater dentro de você. Tipo, sem razão nenhuma, só porque eu quero. Se eu for comprar na estima, eu vou comprar dois jogos, um e o três. Se eu for comprar na estima, eu só compro um. Ah, sim. Nesse ponto, com certeza, você tem toda a razão de comprar uma dessas duas plataformas. Mas a promoção da Steam, com certeza, é maior que a da época e a do Game Pass. Docas de Koffer. A história sangrenta das constantes guerras errantes gira em torno das docas de Koffer. De onde partilham inúmeras invasões nessas terras. Belezinha. Ó, agora eu posso recrutar Ogros Touros, que diria. Agora eu posso subir lá, ó. Já está evoluindo. Vou fazer treposto aqui no amiguinho também, ó. Eu acho que o Koffer é isso, velho. Eu acho que o Koffer é isso, velho. Eu acho que o Koffer é isso, velho. Tileia está vindo colonizar as regiões aqui, ó. A ruína não expandiu. E eles me odeiam só um pouquinho, só. Eu nunca comprei a coisa no Game Pass, cara. Porque eu lembro quando eu fiquei aqui no meu PC, que eu não conseguia executar o jogo porque falavam que o meu aplicativo do Xbox estava desatualizado. Na verdade, ele não falava exatamente assim. Mas eu fui pesquisar o erro que estava dando quando eu tentava no meu jogo. E eu descobri que era isso, que o meu aplicativo do Xbox estava desatualizado. Aí eu tentava atualizar o aplicativo do Xbox e falava que estava atualizado. Eu falei, ué, como que está falando que não está atualizado e eu tento autorizar e não dá? Aí eu apagava o aplicativo inteiro do PC, tentava instalar de novo. Ah, esse aplicativo está atualizado. Beleza. Vou executar o jogo. Não está atualizado. Caralho, velho. Aí depois disso, nunca mais mesmo. Não sei, não vou nem dizer nunca mais que eu compraria alguma coisa porque eu nunca comprei, né? Vocês entenderam. Ó, aqui expandiu. Guardanos. Qual é? Dutaaaa problems. Cran Guy. Cranios do inimigo. Huu, hostilidades geras, guerras causam mortes. Moritas provém crânios. Cranios trazem gloria. Ou seja, crânios para o trigo de crânios Uma excelente definição de tecnologia Continuando para cá Malgar seu exército deveras precisar Primeiro, eu vou voltar a você aqui por hora. Vamos dar uma repaginada nele aí. Eu vou recrutar com o Santana aqui. Ele já está em uma província que praticamente tem tudo que eu quero. Por exemplo, esse carinha aqui. Você já tem o Regimento Anomado dele, não é? Ah não, aqui ele está com o Regimento Anomado do Scarbrander. Aqui não dá para pegar o canhão. Mas pega mais Sagnares. Acho que o canhão dá para pegar aqui, não dá? Nossa, eu não fiz a construção do canhão aqui. Análise. Até a rachada, melhor o recurso, melhor a guarnição. Então, Nélio, com o estado atual do jogo, se você comprar uma DLC que tem o Império, por exemplo, lá do Marcos Ulfert, lá da Lúcia, você vai conseguir jogar com o Império normalmente, jogando com o Marcos, sem precisar ter o primeiro jogo. Espero que eles explicarem, é isso aí que está agora o jogo. Esse é o estado atual. Hummm... Por isso que eu vou aumentar o alcance de movimento após devastar o povoado. E sempre falta só um tequinho, velho. Acho que eu vou tirar esse daqui para fazer o maquinário, velho, porque eu não consegui em lugar nenhum. Tirei esse daqui então, foda-se. Vai demorar muito para pegar o level 5. Não, se você quiser jogar com o Carl Franz e com o Baltasar Gelt, aí tem que ter o primeiro jogo. Esse militar por Deus, pode proporcionar o verdadeiro alcançamento. Se você comprar o do Volkmar também, o Volkmar começa no Império, né? Ah não, o Volkmar agora tem a região dele, o Culto de Sigmar. Ele começa lá nos desertos. Se você pegar a DLC do Volkmar, é a mesma coisa. Vai jogar lá no deserto e você tem aí como jogar com o Império. Mas é aquilo, né cara? Compra onde você achar melhor para você, velho. Aqui a gente só está dando sugestões. O dinheiro que vai gastar é seu, então... Eu sempre vou ser o defensor da Steam aqui, então... Sou suspeito para falar, velho. Eu sempre vou dar não. Ele... O meu... O seu mal é? Ele o seu mal é? Ele está bem. 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 Mais uma devastada aqui... Ih, tinha um orto pra liberar aqui, eu podia liberar ele Mas agora não vai deixar no caso Mas eu poderia ter liberado Fica pra próxima Um que seria justo de liberar é o Gorfeng O Gorfeng tem um papodo que é um nome muito legal pra Khorne Eu acho que vou liberar o Gorfeng lá no Penhasco Negro Executivo Bras... Pasta... Pasta! O Host Demônico! O Deluge de Slaughter! Doce para o Chaos! O Senhor! O Queimoso! O corpo está recendido! Descobre! O Carro! O Carro! O Carro! Ouça! O Carro! O Carro! O Carro! Terra rachada, vai para o level 3 aqui Terra dos Assassinos Recurso Level 3 E Guarnição Fora isso, acho que está tudo certo Santana, mais um turno para refutar os caras que eu pedi Estou indo para o game Seria bom pegar os Glowificados também Para não ficar na mesmice Queria pegar a Cria do Caos também Mas Cria do Caos, precisa de uma construção específica Acho que vou tirar essa daqui para fazer do Cria do Caos Que é level 3 É Cria do Caos e Sabujus Vocês sabem quando o Total War Hammer 1 e 2 voltam para a loja Eles só vão ficar voltando o pacote quando tiver promo O jogo Vocês disseram quando vai voltar o pacote O jogo não sai da Steam De onde eu sei Mas esse pacote só existe na informação mesmo O jogo não sai da sua O jogo não sai da sua O jogo não sai da sua o sol foi embora de vez ta foda ficando escuro aqui eu tava me sentindo trevoso já, virando um gótico suave das trevas eu surjo Se inscrever no canal Tchau 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 Dessegobrindo o carinho, os envolvidos aqui. Tem o chifrador, não sei onde está, infelizmente. A Kendorf vai comer pastel também. Flagelo da humanidade. Os humanos não passam de animais doentes que precisam ser abatidos. Contou vitórias sobre os humanos várias vezes. Ele merece mais cinco a outra contra os humanos. Eu estou achando que os Elves estão teleportando agora. Eu não sei, gente. Por que a Profetisa está aqui? Ela não começa aqui. Quem começa aqui é o Dançarino. Eu estou achando que eles estão teleportando. E na campanha passada o Arqueiro de Orion estava lá na região do Kugaf. Sei não, está suspeito esse negócio. Reflete suas energias brutais. Já vou melhorar muito aquele pôs aqui também. Há todos! Démônio, primso de Deus. Eu preciso de peça. Perfeito, Sampson Ah, quem joga esse tipo de jogo é difícil de largar, é o RTS da vida, é só parar de vez em quando, então Age of Empires, Starcraft, os caras voltam no passar do tempo, principalmente se gostava de jogar PVP Tudo bom? Amém. Nervo acende. Ah, pode ficar. O mundo é bem-vindo. Você não está bem-vindo. Glória a eternidade. Mostre-me o sangue. Deixe nada para nós. Trampo e morro. Isso vai ser ruínio. Para as escolas. Eu serve o de sangue. Skarbrand. Os zelos estão pegando umas terras aí, mas... O que você da Zurza que tem? Três. Você está bem longe de casa, gente Leia. Nossa, Carcassone, Windy e Bilbali, tudo junto. Vai aparecer uma galera ali para o profissional da Atleia agora, velho. Vou botar para minhas terras ali embaixo. Vem para cá, que a gente vai atacar o Torek. Vem para cá, que a gente vai atacar o Torek. Aí você vem para cá, só para passar as urnas. Não é para cá, não é para cá. Não é para cá, é acertável. O que é? Tem, gente. A gente vai atacar o Torek. Não é, mas eu vou atacar o Torek. Eu vou atacar o Torek. Tá certo Aumentar aqui o movimento do Malgar pra ele poder ir mais longe Podia ter sido usado no Scarbrand também, mas de boa Esse não pareceu mais 50% não, é beleza Cara, eu joguei bastante PVM Contra... Nem PVP na real Hoje eu fui para esse 4 lá, eu não gosto de jogar contra o jogador não Eu gosto de jogar contra a máquina Porque às vezes o cara ruxa a base, eu acho um saco Vai fazer minha base bonitinha com o tempo lá Acho mais legal essa construção da base do que o combate em si Aí eu prefiro jogar contra a máquina porque dá tempo de fazer essas coisas Faz tempo que eu não jogo também Esperando sair alguma civilização nova pra voltar Tava até platinando o Age 4 O único problema pra platinar o Age 4 é que tem muita coisa situacional Por exemplo, sei lá Mate 100 unidades ou 1000 unidades com a Cavalaria X Aí você tem que torcer pra chegar a essa situação no jogo Ou se lembrar de ser conquista pra fazer isso Tem que jogar Clash of Clans, cara Eu repudio qualquer jogo de celular Ainda mais se a miniatura do jogo, a fotinho dele Fora um personagem gritando Aí eu repudio ainda mais Se ele for a sua vida Você é um fã Não para a guerra Por isso que eu não gosto também, Nélio Não dá pra aproveitar o jogo como deveria Com o Rush E se o cara tá com pressa, né, velho Por que que tá jogando RTS, essa caceta Demons, vão além Voltando com o poder Virem eles Virem eles Todos eles É só o Scarbent que ganha movimento, né Mas o Scarbent deve estar entediado já Deixa eu botar uma batalha pra ele, vai Clash, bloodshed Eles vão servir o Axel Mais velho Daemia A�도 A Linda Dá pra ainda voltar um pouquinho ...maisAyla para os Exézidos aqui Par expandido O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu já tinha visto, né? Pode aniquilar, porque esse item é uma bosta. O Grombrindon morreu. F. Tava fazendo outro gole de crânios aqui, pra eu ganhar mais movimentação e devastar um povoado. Aí agora a gente vai ir pra cá, Bilbali. Ah, tava ligando que eu não alcanço ainda. Pô, eu aumentei tanto o movimento de campanha pra ele devastar um povoado. O Grombrindon morreu. Malgar... A gente pode colonizar. A gente está cheio de crânio, né? Algum poderá executar. Não sei se você está. A gente pode colonizar. É, não sobrou dinheiro. É, não sobrou dinheiro. Tem que pilhar um povoado bom aí, velho. De verdade. Tô precisando muito. Ahn... esse aqui de 40 corpo a corpo eu já peguei pro outro, né? Vamos pegar nesse daqui, esse aqui, o foco da fúria. A ira é a mais poderosa força existente. Jamais duvide o poder da fúria. E você pode colocar... Essência Feitiços. O Hóstico Demônico. Muito bem. E aí vai ter ruínio. Regraindo a força. Ih, rapaz, eu tinha que estar vindo com o Fustag aqui. Isso. Eu confio no meu vassalos. Vamos lá, vassalos. Vassalos. Nós marchamos. Eu vou. Eu vou. Você podia deixar um Fustag pra eu controlar, né? Mas esse aqui é o principal, não consigo pegar ele. Um Fustag eu desci ali pra limpar todo mundo. Vem aqui pra Torre Negra de Arkham. Dá pra você montar um exército ali pra ajudar ali embaixo. Contra o Tic Tac se precisar. Por isso que tem que mandar esse lugar, mandar essa galera tomar logo naquele lugar. O copo, lógico. Aqui eu fui jogar ontem que eu falei pra vocês que eu tava jogando em off aqui, né? O Dota. O cara tinha pegado o Ogro, né? E dá pra você fazer Ogro HC, né? E o cara pegou o Ogro e falou, gente, eu vou fazer HC. Aí o cara começou lá. Porra! Vai tomar no cu, Ogro HC. Eu já serviu isso. Faz suporte, caralho. Que não sei o que. Eu falei, mano, cala a porra da boca. Tá na casual, vai. Deixa o cara jogar do jeito que quiser. Cacete. Embora eu fique reclamando aqui também das coisas parecidas pra vocês. Eu reclamo pra mim. Eu não fico xingando o cara no microfone, né? Mas eu reclamo pra vocês, não pro cara. Então deixa o cara fazer, né? Se der certo, beleza. Porque se eu não ficar reclamando, eu fico quieto na partida, né? Então eu tenho que reclamar mesmo. E aí? 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 Absolvição. Incapaz de aceitar a derrota humilhante que sofreu séculos atrás, o sangue no leito sucumbe à própria fúria avassaladora. E espontaneamente explode, formando uma chuva de tripas comegantes. Os deuses da matança compensaram esse tipo muito involuntário. A benção de sangue ou o renascer das trevas. Ah, eu não quero um herói agora. Ascended! Um deluge de slot! O conflito... é... endless! O peru! Tanque de escuro! Acredita em escuridão! Para a gente pegar essas províncias aqui dos anões. Acredita com o poder! É o famoso tanta raiva que explodiu, né? Eu acho que eu vou poupar. Deus, faça toda a esperança em que eu não desespero A cidade é boa Ah lá, ah lá os caras viram Ela vai pegar um monte de cidade minha, não tem guardação lugar nenhum Por mais que eu esteja tentando construir um monte de coisa, não está adiantando muita coisa Eu não sei se é um mod de guardação dinâmica que piorou tudo mesmo Pô, sei lá, agora só está baixo ainda A chica era para ficar melhor, mas parece que piorou No começo estava ruim, depois piorou, no final parece que estava no começo Bornissão aqui Galbaraz level 5, não Próximo turn dá para colocar o desfilado level 5 Vou precisar de 16 mil, então vou segurar o dinheiro Agora sabemos que cornita sofre de burnout Se até eles sofrem, que dirá nó aos mortais Na real, não queria perder aquela cidade ali embaixo, mas eu não vou causar esse cara dentro Na água, o escarband não corre tanto igual a ele Saco Eu achei que eles iam focar em bater aqui, já que eu estou atacando a Tileia Mas é muita facção que pode vir pela água me atacar para não rolar nada O Santana está até vindo aí, mas até ele montar um exército, o cara já vai pegar pelo menos essa província inteira E eu lembre ele Eu posso levantar um exército, mas eu não o tenho Sou o cara que pode levar nas redesígenas E eu mostrei terá, mas eu gostei Ou eu vou agradecer Não sei Como então se eu for aiah Ah... Ah, bom Ah, bom Nossa, Nelson E deixa eu falar As pelo menos Tem mais áreas de cima da Thileia... Uniram-se contra nós, a ordem dos mestres feitiços Tá certo Olha aí, ia por muito pouco no alcance Que tristeza Cara, deixa eu ver quem é o próximo na lista Porque dependendo Dá pra tentar defender Embora que vocês acham que eles estão aí, vai ser meio difícil com essa guarnição aqui Eu não conseguirei recrutar muita coisa pelo Pelo rendimento anomado, só tem uma tropa só E aqui não tem acabamento dos ogros perto Nossa Essa galera que tá daqui Aqui nessa ilha Cara, tinha 3 full stack aqui Caralho, calma aí Mas onde já começou ele, tá sabendo? Que isso Deixa que o Xandão cuide sozinho nessa parte aqui então Vou ter que mandar o Malgar lá pra esquerda Ali azedou um pouquinho Eu vou continuar atacando aqui, né? Porque não tem muito o que fazer Eu não vou chegar lá embaixo a tempo É melhor causar o dano que a gente conseguir aqui em cima Vou até chamar esse brother aqui Pronto Com essa galera aqui, a gente pode voltar pra casa Se tiver que abrir o meu jogo Deixa eles se virarem aí O Lord of God Não tem que ir As escolas Tô achando que esse mod das guarnições dinâmicas não funciona muito bem pra facções de mod mesmo, eu te lei era pra ter mais guarnição aqui, mas acho que ele deu uma quebrada. Acho que eu teria que reabrir meu jogo sem essa porra pra ver. Deixa eu salvar pra testar se é isso mesmo. Acho que vai demorar um turn pra fazer efeito, mas olha como já mudou, tava sem nada aqui antes, a guarnição da Miragliano. Com certeza não tava normal. Até a guarnição aqui também, lembra que tava testando só 3 tropas? Já deu uma aumentada. Mas essas funções aqui eu acho que não tem nenhuma, dessas pequenas eu acho que nenhuma da guarnição, né? Realmente. É, só essa daqui mesmo agora. Ainda assim a guarnição vai ficar ruim pra mim, né? Ah, está de boa. A gente se vira. Só porque senão vai ficar muito fácil de atacar a cidade dele. Minha guerra na conquista. É que dá uma melhoradinha também, ó. Guerreiro do Caos de Khorne. A luna passa. Heraldo de Khorne. A luna passa. A luna passa. Sua praja vai pôr igual, né? Ah, então beleza. Vamo ver as mudanças aí ao passar do turno. É, mas jogar ranqueada do Dota é corajoso, velho. O fato da ranqueada do Dota é que não basta você ganhar, né? A pontuação que o Dota calcula do seu MMR lá, que é o que eles pegam de pontuação pra fazer você subir de rank ou não, ele avalia um monte de coisa, né? Não é só se você ganhou ou perdeu. Isso também influencia, né? Mas tem um monte de coisa junto, velho. Eu lembro que uma vez eu usava uma IA que analisava sua partida pra ver o que você tava fazendo de errado, né? No Dota. E, meu, era literalmente tudo. Ela pegava assim, ah, você ficou dois minutos andando pra lá e pra casa sem fazer nada. É nesse nível, velho. Exército foi expulso pelo inimigo? Pô, também não foi emboscada, né? Aí é triste. Então, já que não foi emboscada e eu não sei se eles estão em marcha, eu vou matar todo mundo aqui pra garantir. Porque se eu ganhar aqui eles vão recuar. Daí eu não quero que eles recuem, eu quero que eles morram. As do rei da tumba agora só tava normal porque o mod que eu tava usando lápis rei da tumba, ele sobrepassa, né? O que tava antes. Mas essas facções aqui do reino do sul realmente tava horrível. Eu acho que eles não vão atacar você porque a guarnição mais você aqui é mais difícil. Agora devem estar autorizando a guarnição aqui, né? Eu subi pra dezesseis. Heraldo de Deus. Devons, vá a mais. Desempower. Vitória pica. Vamos pilhar essa bagaça primeiro. hospital e inventa da batom gorda. Com o pacito não é interessante agora não, velho. O pai acho que não é muito interessante agora não, velho. Os placos não se preocupem. Meus意ens.... Acabe o tipo sábio, Adore um salteiro, Vem até aqui que eu vou ter que recrutar uma galerinha aí, para dar um apoio. Eu perdi duas tantas e a gente já foi para o espaço. Que raiva, bicho! Vem! Vem. Show-me o sangue. Era bem pior do que estava aqui agora. Pegar a renda que eu vou precisar. Como um deus. Um trono para o Princese. Chaos Incarnate! A vanguarda do caos. Para os nortistas, não há honra maior do que lutar e morrer sob o olhar dos deuses. Armadura mais seis, ataque corpo a corpo mais seis, para todas as unidades não demoníacas de infantaria. Glorious tools of chaos. Você, armadura... Pode colocar o ponto sozinho também, aqui já... Tá tudo encaminhado já. Vou melhorar outras regiões aí pra compensar o que a gente tá perdendo do outro lado lá, né? Fazendo que tem mote pra melhorar muitas guarnições, a ponto de ter que com o exército pica pra poder ganhar de um assentamento... Cara, eu acho que o Garrison Overhaul, ele tinha uma pegada assim, velho. Só que eu achei muito absurdo e acabei tirando. Eu queria achar um meio termo, sabe? Eu achava muito exagerado, velho. A própria máquina não conseguia atacar os povoados, aí tava complicado. Inclusive, esse aqui da torre negra de arco... Eu vou colocar ela pra um portal... Pra facilitar o recrutamento, né? Nossa, demora tudo isso pra tecocar, velho. Replicado, hein? Então, não tecoco não. Só a dele da morte pode ir pro level cinco. Ela achei que provavelmente vai cair pra eles também, já tá todo bem em cima ali. Qual província que eu peguei? Qual província que eu peguei? Ah, essa aqui? Tá, aparentemente meus balançados conseguiram chutar o full stack que tava aqui no tic-tac. Muito bom. Tá na vez de vocês fazerem alguma coisa, né? Putz, se tiver mais três unidades, a Petsizer tem que ficar controlada. Pra atacar, já que você não vai saber usar ele muito bem. Vamos lá. Se os carmen de recuperar um turno... Ou se os carmen pra cima dele nesse turno... A gente já começa a chutar todo mundo que veio aqui e encher o saco. E a gente já começa a chutar todo mundo que veio aqui e encher o saco. E a gente já começa a chutar todo mundo que veio aqui e encher o saco. O que ajuda é esses mods de ser lendário, né? Porque o ser lendário em si ele já dá uma buffada na facção em si. Mas é difícil, cara, você evitar que só vocês morram assim. Assim... E aí Dêmonos! Um prazer está aqui! Blatons and Khorne! Slaves of Khorne! Mas talvez eu nem precise... Ah, dá pra ganhar isso aqui, só pra perder uma galera Só pra chutar os Zergs que apareçam do nada, eu aceito Esse cara parece que chegou em um turno aqui, velho O sangue, reflete nossas energias brutais Eu não sei... A emergência aqui O que foi o outro que morreu? Sei lá, pega um antigrande aí Segura-se, exigência Morda-os! Conquire-se por caos! Os poderes ruins ruins vão consumir tudo Perpetua-se a guerra! O sangue! Desenvolvido! Desenvolvido com o poder! Desenvolvido com a cor! O sangue! O sangue! O sangue! O sangue! Ou... Não pode apelar! Só chega pertinho aqui O sangue! Nós não temos... Deixados... Deixados por caos! Deixados por caos! Deixados por caos! Deixados por caos! Tre Evan! Secamos por caos! Qual é isso? Meu Deus! Deixados por caos! Deixados por caos! Deixados por caos! Eu estourokçando... Pô, a invasão aí pode estar presa a chegar e eu puxei uma briga agora que não vai se resolver tão fácil Eu cometi erros com certeza nessa brincadeira aqui Estou fodido Vou pegar uns ogrutor aqui, foda-se O cara está passando direto ainda, vai lá para o meu vassal, olha com o maldito, o meu silvio ali Ainda tem o Teclas né, o Teclas pode ser que venha ali por baixo Eu até achei que o Teclas estava morto já por causa do Tzint Podia aparecer uma seita de Khorne lá na lustre agora, vai me ajudar muito Mas acho muito difícil O Belegard também está descendo tarada ali em cima do Urzaga agora Tinha parado um pouco, mas agora ele não está vindo Daqui a pouco pode ser ele para atacar a gente Rechaça os projéteis Quando os nossos patéticos oponentes atacam à distância O Caçador de Almas exige apenas que rechacemos as covardes araivadas Então com a cólera desmedida daremos um bonde derradeiro Resistência a projetos mais 8% ao atacar para todos os exércitos Pode colocar agora Mantenção mais 8% É, isso aqui vai ser uma baguncinha que vai acontecer aqui Só para cá Vem vindo para cá, que esse cara está vindo para cá Mais ogros, meu senhor Vem vindo para o Blackguard Xandão Monte Arachnos Destrução Conflito está sem fim Vem orcs Chaos sempre prevalece Beleza Deathbringer Esse orc vai dar uma dorzinha de cabeça para o Tórax Entra a escuridão O matamento começa logo É a luz da luz O clube e a dor Precisa a movimentação E Scarbrand O mais difícil ou o mais divertido ficou para você Vou colocar uns equipamentos melhores nesses caras aqui, já faz tempo que eu não troco Espada corrente? De quem é isso? Sei lá, caraca, velho Isso aqui é tipo a arma do Scarbrand pior, velho Porque a do Scarbrand aumenta 100%, isso aqui vai até 300% Que isso, velho Arma do Skulltaker, será? Não Mas agora é As ordens do portador, os dentes envolvem a lâmina e rasam armaduras como se fossem feitas de papel Ao dilacerar a carne, a empunhadora fera uiva, mas choraminga quando não é saciada Corrupção de corda mais 10, ataque corpo a corpo mais 20, possibilidade de ataque de magia Dando perfilante mais 250 Espada corrente, que é a habilidade que a gente viu ali embaixo E inabalável Não, machado quem usa o Scarbrand, velho Espada quem usa esse cara aqui Scarbrand precisa ficar mais OP não, ele já é forte pra caralho Caralho Toma cromática inútil Amarra fraturada, tira ataque corpo a corpo dos inimigos em volta É sempre bom um debuffzinho, né, velho E o ataque vai provocar esmorecido, que vai tirar liderança dos cara, perfeito Esse Scarbrand precisa de uma armadura boa, velho É um dos itens da fenda? Ah, então tem que conviver Muito bom Que a senhora está mora Acho que nem cliquei para tirar o tariz Jonathan É isso aí Tá Com certeza 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 O Malgar, você tá usando o Proizer Necrótico, né? Você não precisa disso aqui, não. Ninguém veio equipar esse negócio aqui, velho. Eu não tenho mago. Chassina e Carnificina. Esse aqui é o Machado de Scarbrace. Ah, é... Tá aqui, ó. Você. Pode pegar. É tudo seu. Bandeira do êxtase não. Sai fora. Esse aqui é interessante. Deixar uma bandeira dessa. Eu tô aqui na experiência de tirar uma armadura boa pro Scarbrane, mas tá difícil de vir, velho. Scarbrane. Slavecon. Não, eu gosto de atacar e provocar esmorecido. Eu jogo pra caramba, velho. Me dá uma armadura boa aí, meu. Espada rouba a sanidade. Esse aqui é do... É do Nakari, eu acho. É, não veio armadura boa pra vocês, Scarbrane. Sinto muito. Você não precisa mais disso aqui, que você já tá nível máximo. Esse aqui também é meio inútil. Todo mundo odeia a gente. Tem mais bandeiras pra colocar. Essa daqui, fogo diabólico. Esse aqui, tirar a liderança dos caras em volta é uma boa. Esse aqui pode tirar. E esse aqui de bons voadores, pra você não vai ser muito útil, porque você não voa. Esse aqui é interessante. Imagem da eterna virulência. Dá debuff nos caras... Que tiver corpo a corpo. Tá aparecendo muito item. Agora sim, vamos. Estou pronto! Eu não irei lutar. Mas eu tô... Tem que fazer uns testes de campo aqui, então acho que vocês merecem. Essa bandeira aqui pode colocar para... Deixa eu ver... Você, o herói. Tirar a liderança dos inimigos, o glorificado. Eterna virulência, coloca pra esse cara aqui. Vamos lá, marca o Colombo. O que que você faz mesmo? Ah, tá. Beleza. Torinhos, fica no mesmo grupo aqui. Scarbrand, vai lá na frente pra receber o amiguinho. Vocês assim. Ia aparecer uma habilidade da bandeira aqui. Não tem limite de usar. Perfeito. Simbora. Não adianta você correr, meu caro Hugo Medina. Não adianta você correr, meu caro Hugo Medina. Tem bastante tempo pra matar você. Vem cá, vem. Quem virá ajudar essa criatura patética que está na minha frente. Vemos aí que ninguém. Vem cá. Ah! 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 Sim, assim seja. Close your eyes. Then, look at her. Can't be a power. Blood. Star Wars. Slaughter. Rage. Power of the world. My enemy. Super good, Skybrain. I'm not sure how to hit me. I'm not sure how to kill you. I'm not sure how to kill you. The power of the world. I'm not sure how to kill you. Um arco colombo, venha cá. Um arco colombo. Um arco colombo, venha cá. Um arco colombo, venha cá. Ainda está muito espalhada aqui. Apencione seu campeão, Korn. Mande a espada. 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 Kairos ou herói, a destruição. A espada da espada. Mande a espada. Mande a espada. Mande a espada. Eu sei que é um dos perseguidores que estão em marcha, mas é legal ver isso. Eles vão se arrepender amargamente de ter feito isso aqui. Já dizia a famosa frase daquele mapa do Heroes of Storm, né? A única escapatória é a morte. Tô louco, o cara desviou correndo, velho. O cara é bom, hein? É isso. Tá, vamos pegar aqui a reposição. Depois a gente tá em marcha e vai morrer, que tá aqui atrás do Marco Colombo. Mas agora a gente ataca a cidade e os dois morrem. Escapatórios frescos nos esperam. Outra fortuna para Khorne. Uma gravação de sangue. Só tem um cara perdido aqui atrás ainda. Mas fora isso, tamo bem, velho. Então, aqui pode colocar o level 3. Aqui... Esse daqui de aumentar a renda. Renda de fronteiriços talvez caia, então nem vou focar em gastar muito ali. A direção de conquista. A direção de conquista. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver esse aqui que eu não tinha lido ainda. Lago Glacial. Creu, o campeão mortuívo de Nagashi, devastou várias cidades e aldeias antes de tombar no Lago Glacial. Onde, reza a lenda, ele jaz dentro de uma tumba. Feita com magia a fim de impedi-lo de retornar. Ok. Acho que é isso. Só tem dois full stack aqui agora com a gente. Sem muitas preocupações, além disso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Ok, Scarbrain. Alcança aqui, não. Estou vendo até aqui. É, meu assalto está indo para cima do cara aqui, velho. Eu não vou obedecer. Também o Sers dele está patético. Esse daqui... Se vai atacar filhos, vai ter que pegar o Kustek. Aqui, pode ir para cá. Aqui, pode atacar Pregscaven. Tem que poder dar com esses desertos aqui, né? Vamos ver. Ah, né que deu. Aproveita aqui e ganha esses 20 mil de graça. Aproveita aqui e ganha esses 20 mil de graça. Vamos ver essa bagaça aqui, velho. É, para nós não tem 10 slots, só 8. A cruz do sangue continua. Não! O Iron Brow. Cara, eu acho que eu nunca peguei menos mil de relação com uma facção. Eu nunca vi isso, velho. Menos mil de relação? Sim. Aí, é bom, hein? Só corne para proporcionar essa alegria. Melhor esse daqui. Melhor esse daqui. Aqui também. Tem... Não recarrega nenhum desses caras aqui, velho. É, para eu acho que eu nem vou encurtar nada aqui não. É, para eu acho que eu não vou encurtar nada aqui. Eu nunca vi isso. Eu não vou encurtar nada aqui. A CIDADE NO BRASIL A Kalida está chutando o Quick aqui com gosto Todas as ruínas que ele pegou ali, ela está pegando Aliança com o Quick por quê? O que foi o clã dele que invocou você? Como assim foi o clã dele que me invocou? Essa parte eu não estou sabendo não Pronto, Provence é recuperada Esse cara vai morrer para a atrição sozinho E esses Airs aqui eu vou pegar emprestado, dá licença Deixa que eu cuido Tá bem ruim esses Airs aqui né, mas vamos ver o que dá pra fazer Eu vou perguntar quem é esse cara, é uma caravana de Marimburgo É uma caravana de Marimburgo O sangue de sangue, isso envolve a cor da vida. Está de boa! Diga, Kroak, execução! Minha mente é Monika! Vem para cá Santana e volta para cá Parabéns de sabra Parabéns de sabra Sabe-se de sabra Eu já recuperei o máximo O que é que precisa de sabra quando você tem sabra? É isso Parabéns de sabra Parabéns de sabra Parabéns de sabra Documento Decreto Pode resolver isso daqui Seguinte, Lorde do Quick invocaram o Vermin Lorde em uma batalha, só que tinha uma marca de corna no item do ritual Aí quem apareceu foi o Scarbrand Aí a final Scarbrand foi banido de novo, mas ele sussurrou pro Lorde do Quick que quando chamasse ele voltaria Oxi Scarbrand bonzinha Isso aí tenho certeza que tem cara do Indie Times, esse negócio aí, é do Indie Times, né? Certeza que é É, Scarbrand é de carente mesmo Certeza que é Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Dois sanguinários. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí